Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna e agora oficialmente confirmado, tá? O Lisca, ele não vem para o esporte, ele não será nesse momento o técnico do esporte em Recife. Ele acabou de dar uma entrevista, eu vou colocar um trecho dessa entrevista aqui para você ver ele afirmando que ele não vem para o esporte nesse momento, né? O que é que está acontecendo? Vamos direto ao assunto. Vocês lembram daquele processo que saiu, circulou aqui a informação de que o Lisca, ele estava esperando uma proposta de fora do Brasil? Acho que vocês lembram, né? Que ele estava esperando uma proposta dos eminados árabes, do Catar, enfim. Realmente é uma informação verídica sim, porque o que é que acontece, né? O Lisca, ele entrou em contato com um empresário e esse empresário, ele é um empresário que intermedia, né? Ele faz o contato do Brasil com os times de fora do Brasil. Tanto que no início dessa entrevista, o Lisca já falou que estava se preparando, estava estudando idioma, inclusive, para tentar alguma coisa fora do Brasil. Ele já dava basicamente ali essa pista ali de que realmente ele não iria vir para o esporte. Eu estava assistindo essa entrevista, foi no SBT, no programa do Rude, lá onde ele falou realmente de essa entrevista, ele foi muito direto com o Lisca Doido, geralmente ele é. E aí no chat eu mandei perguntas também, acabou que não leram a minha pergunta, mas leram a pergunta de um torcedor do esporte que perguntou, ó, você vai vir para o esporte? A torcida está te esperando? E ele responde nessa entrevista falando diretamente que, ó, até o final de março, até mais ou menos o dia 25, eu não vou fechar com nenhum time brasileiro, porque eu me comprometi realmente a sair do Brasil caso chegue a essa proposta. Então, se eu assumir agora, né, um time no Brasil, acabou que eu me comprometi, o negócio chegou e eu não vou mais porque já estou fechado com o clube. Eu vou colocar o trecho aqui para você dar uma olhadinha nesse vídeo. Então, dá uma olhadinha aí, o próprio Lisca falando, confirmando que não vem para o esporte. É um cara queridaço, é demais, colando... Deixa eu fazer a pergunta do Alisson, que é a segunda vez que ele manda aqui. O Alisson pergunta, ô, Lisca, vai ir para o esporte, Lisca? Não, Rudi, até o primeiro de abril, até o fim de março, eu não posso assumir nenhum compromisso aqui no Brasil. Eu estou com essa situação lá no exterior, eu fiz uma procuração com o empresário de lá, junto com o meu agente aqui, e ele está prospectando uma situação e o prazo é até o fim de março, até porque coincide com o final aqui dos estaduais, das primeiras... Então, eu estou apostando nisso. Eu acho que demorou demais, sabe, porque já era para ter ido. Essa é uma verdade, né? Mas como eu me comprometi com os caras, eu vou cumprir, sabe? Porque depois eles vão dizer, ah, tu fica me incomodando, e aí quando aparece a situação, tu não vai. Mas agora, até o fim de março, eu pretendo seguir essa cartilha, esse planejamento de carreira aí. É tentar alguma coisa fora, né? Já que os caras estão vindo para cá e nós estamos sem espaço, vamos tentar fora. Cara, esse homem é demais, né? Tipo, a gente está falando com um técnico de ponta do futebol brasileiro, um cara que já treinou, mano, muito, muito... Pois bem, como vocês viram aí, né? O próprio Lisca falou que até o dia 25, mais ou menos, ali, ele não daria nenhuma negociação. Tanto que ele falou que ele recebeu a sondagem assim, mas não abriu negociações. Ele não abriu negociações porque, realmente, ele está comprometido para sair do Brasil. Ele está comprometido para ir para fora do Brasil. Cara, então agora não tem o que se discutir mais. Mas, realmente, o plano B vai ter que ser seguido pelo Yuri Romão e a sua equipe de diretoria de futebol. Porque o próprio Lisca, ele já falou que não vai vir. E, cara, provavelmente, ele já tinha dado essa resposta já para a diretoria do esporte. E, com certeza, os caras já estavam cientes. Eles devem ter deixado um prazo, porque ele falou que o prazo era até hoje. Ele já deve ter deixado esse prazo para o Lisca lá, né? E já foi trabalhando um plano B e um plano C, segundo a diretoria do esporte. Até o final agora, até sexta-feira, até amanhã, eles estão correndo para anunciar um novo técnico. Mas a gente já exclui desse nome aí, dessas informações aí, o Lisca doido, que, realmente, não vem mais para o esporte. Cara, é difícil porque era um técnico que caberia muito no esporte. Tem um cara que está estudando, está se preparando. Ele mesmo falou nessa entrevista. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição da entrevista completa que ele deu. Aí você pode clicar lá e você pode ver lá, sem seu corte, né? Você vê só a entrevista completa. Mas é ruim. Por que é ruim? Porque era um técnico que era fome com a vontade de comer. Ia casar com o esporte, né? Eu já falei para vocês aqui várias vezes que eu queria muito ver o Lisca como técnico do esporte. Mas, infelizmente, não vai ser dessa vez que o Lisca vai fechar com o esporte. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar porque eu acho que a diretoria do esporte está com um trunfo aí na manga. Pode trazer um bom jogador e que esse jogador pode agregar bastante para o esporte. Essa é a minha torcida. Essa tem que ser a tua torcida. Mas eu quero ver a tua opinião. Coloca aqui no vídeo aqui. Você acha aí que realmente foi uma grande perda para o esporte não ter contratado o Lisca? Comenta aqui se você acha que não, que tem outros técnicos, que realmente tem outros técnicos. Mas comenta aqui também que eu quero ver a tua opinião, tá? E, claro, eu sei que você vai falar assim, só completando o vídeo, eu sei que você vai falar aqui para mim. Ah, Felipe, mas você... ele deu prazo até o dia 25. O esporte não vai esperar até o dia 25, cara. O esporte vai seguir a sua vida. O esporte vai buscar um outro caminho. Não pode ficar realmente aí mais 15 dias esperando o Lisca. O Lisca, pelo teor da conversa dele, ele já está certo. Ele vai sair realmente, ele vai para um time de fora do Brasil. Ele está só aguardando a confirmação. Então, não tem muito o que fazer. Mas, é claro, assim que tiver uma nova informação, eu volto trazendo tudo na íntegra para vocês, tá bom? Abração para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.